A paz do Senhor, meus irmãos, minhas irmãs, eu me chamo Presbítero Júnior e você está no canal Júnior Tenório, um canal onde sempre traz uma palavra de Deus para a tua vida, oh aleluia, e hoje o título desta palavra é Deus realizará todos os teus sonhos, oh aleluia, não pare de sonhar. Mas antes de nós entrarmos na palavra que se encontra no livro de Josué, no seu capítulo primeiro, eu já quero te pedir, seja um evangelista, como que você pode ser um evangelista? É simples, dá um joinha nessa palavra, culta, oh aleluia, compartilha, e o principal, para que você seja um evangelista, sabe o que é? Se inscreve no canal, sabe por quê? Porque quando você se inscreve, o YouTube entende que esse canal começa a compartilhar por ele mesmo para outras pessoas. Então eu quero te pedir, nos ajude a evangelizar, porque este é o intuito do canal, sempre levar uma palavra de Deus para a sua vida, oh aleluia. Vamos se adentrar na palavra? Oh glória a Deus! A palavra se encontra no livro de Josué, no seu capítulo primeiro, que diz assim, Josué 1.1, ele sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo, Moisés, meu servo é morto, levanta-te pois agora, e passa a este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel, ou aleluia, todo lugar que pisar a planta dos vossos pés, vulo tenho dado, como disse a meu servo Moisés, versículo 4. Deis o deserto e deste Líbano até o grande rio, o grande Ofatis, toda a terra dos Eteus, e até o grande mar, para o poente do sol, será vosso termo, oh aleluia. Nenhum se sustederá diante de ti, todos os dias da tua vida, como fui com Moisés, assim serei contigo, não te deixarei, nem te desampararei, oh aleluia, esforça-te, e tem bom ânimo, porque tu farás este povo, edalque, a terra que jurei aos seus pais, que daria, versículo 7. Tão somente esforça-te, e tem de bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme a toda lei do meu servo Moisés, te ordenou, dela não te desvie, nem para direitos, não te para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andes, oh aleluia. Até, meus amados irmãos, a Bíblia está falando de Josué, Josué foi o sucessor de Moisés, mas antes de entrarmos no texto a qual nós acabamos de mencionar, nós temos que voltar um pouco a história, para que você entenda o que Deus quer falar com você, agora nesse vídeo, oh aleluia. A Bíblia vai dizer que existia um homem, existia um garoto, existia um jovem, por nome de que? De José, oh aleluia. Não tem como nós falarmos de Moisés, não tem como nós falarmos de Josué, sem falar de que? De José. O José do Egito, oh aleluia. A Bíblia vai dizer que José agora, oh aleluia, ele tem um sonho, ele tem um sonho, mas esse sonho a qual ele teve, não foi dado pelo Joaquim da padaria, não foi dado pela Mariazinha, não foi dado por qualquer um da terra, não, esse sonho foi dado por Deus. Só que agora, quando ele conta o sonho a qual Deus deu para ele, para a sua família, a sua família começa o que? A rejeitar esse sonho, a sua família começa a levar esse sonho como o que? Como uma afronta. Ei, entenda, já quero abrir um parênteses para a tua vida. Se Deus colocou um sonho no teu coração, é porque ele vai cumprir esta promessa, oh aleluia. Se você está com um sonho que foi o próprio Deus que injetou aí no teu coração, eu quero te dizer que esse sonho vai se cumprir, oh aleluia. Por muitas das vezes é assim na minha e na tua vida. O que acontece? Nós começamos a sonhar aquilo a qual Deus colocou no nosso coração e sabe o que acontece? As pessoas que estão ao nosso redor, as pessoas que estão perto de nós, as pessoas que estão mais próximas, ao invés de nos apoiar, ao invés de nos incentivar, são as primeiras a falar, não vai dar certo. Oh aleluia. E essas palavras ferem, essas palavras machucam, mas eu quero te dizer que se Deus falou, ele vai cumprir, oh aleluia, glória a Deus. Agora, oh aleluia, a Bíblia, ela é clara a dizer que os seus irmãos, oh aleluia, aqueles a qual era para proteger quem, José, eles pegam e armam uma cilada, para quê? Para se livrar de José, para vender José, e vende José como o quê? Como um escravo. Oh glória a Deus, José, ele tinha pai, José tinha mãe, José, ele tinha família, oh aleluia, mas foi vendido como escravo. Ei, eu quero te dizer, não importa se estão te vendendo, não importa se estão dizendo que você não é aquilo que você é, não importa se estão levantando falso testemunho sobre a tua vida, o que importa é que o sonho de Deus vai se realizar, meu irmão, minha irmã, oh aleluia, glória a Deus. Entenda que por muitas das vezes, quando nós achamos naquela situação, a qual Deus dá o quê? Dá um sonho para mim, um sonho para você, e nós começamos a querer viver aquele sonho, sempre há uma barreira, sempre há um algo para nos parar, para nos fazer desistir, e nós achamos o quê? Primeiro que o sonho de Deus não vai se realizar, e segundo o quê? Oh aleluia, que Deus nos esqueceu e que Deus nos abandonou. Oh aleluia, mas eu quero te dizer, que aquilo, aonde você acha, oh glória, oh aleluia, que é o quê? Oh glória, oh aleluia, aquilo a qual, aonde você acha que é o teu final, aonde você acha que é, oh aleluia, o ponto final da tua vida, do teu sonho, da tua história, é apenas um recomeço da parte do Senhor, oh glória a Deus e aleluia. Quando você acha que o teu sonho parou, quando você acha que a tua vida parou, quando você acha que a tua chamada parou, eu quero te dizer, que há só um novo rumo para a tua trajetória, e através desse ponto que você acha que é o final, Deus está fazendo um novo recomeço, então agora Deus usa o quê? O novo recomeço que Ele mesmo criou, para te abençoar, oh glória. Agora, José, lembra-se, nós vamos falar de Josué, o sucessor de Moisés, eu estou só te trazendo uma introdução para que você entenda onde Deus vai chegar. Oh glória, oh glória, aleluia. Agora a Bíblia vai dizer que, José, ele é vendido como escravo, só que, ah oh glória, e aleluia, só que a presença de Deus era com José, e assim como é com José, também é contigo. Aonde José chegava, as coisas fluiam. Aonde José chegava, as coisas aconteciam. Aonde José colocava a mão, começava a fluir. Oh glória, e aleluia. Então José, ele é vendido como escravo, e quando ele chega naquela casa a qual ele era escravo, ele começa a trabalhar, ele começa a fazer o seu serviço, e agora o dono de José, vê que ele é diferenciado, vê que Deus é com ele, vê que tudo a qual José coloca a mão, prospera, e ele já pensa, ei, eu não posso perder o que é essa bocada. Se tudo a quanto José, ele faz, prospera, ah não, eu vou pôr logo, é tudo, para que José tome conta. Ele chega para José e fala, ei José, toma conta de tudo a quanto que é meu. Ei, eu quero te dizer, se a presença de Deus é contigo, não importa onde você está, eu quero te dizer, que as coisas vão começar a andar, porque não é a geografia, não é a cidade, não é a rua, não é a casa, sabe o que é? É a presença, é a presença, é a presença de Deus. Oh glória, aleluia, Deus santo, poderoso e justo, glória a Deus, aleluia. A Bíblia vai dizer agora que José, ele começa a fazer aquilo que ele fazia, as coisas prosperavam, tomava conta de tudo a qual o seu senhor tinha, só que agora a mulher do seu senhor cria o que? O olho em José, ela quer se dormir com José, mas José é servo de Deus, e o servo de Deus, ele não brinca com o pecado, ele corre do pecado, e agora ele corre, mas quando ele corre, ela começa a gritar, que José tentou dormir com ela, e por causa disso José vai parar atrás das grades, por causa disso José agora é preso, por um algo que ele não fez, por um algo que ele não cometeu, mas porque alguém falou que ele fez, ele ficou atrás das grades, ele ficou na cadeia, ele ficou preso. É, você já começou a pensar, parece que a história de José é a minha, porque estão me caluniando, porque estão falando mal de mim, porque algo aconteceu na minha vida, eu fui prejudicado por algo que eu não fiz. É meu irmão, é com você mesmo, a palavra não fala com a parede, a palavra é direcionada a você, ó glória e aleluia, Deus santo, poderoso e justo, só que entenda, tudo o qual estão fazendo, Deus está anotando, tudo o qual estão fazendo, Deus ele está anotando, e um dia a fatura vai chegar na vida deles, um dia Deus vai cobrar e eles vão ter que pagar, tudo a quanto estão caluniando a tua vida, ó aleluia, Deus santo, poderoso e justo. Agora a palavra vai dizer que José ele é preso, só que até na prisão ele começa a prosperar, até na prisão ele começa o que? A crescer, até na prisão ele começa a fazer as coisas a qual não faziam antes, ó aleluia, aleluia, ele era um preso diferenciado, ó glória e aleluia, meu irmão para de olhar o que está acontecendo ao teu redor, não importa ao teu redor, o que importa é você, ó glória, não importa se todo mundo está fazendo errado na tua volta, você é um escolhido de Deus e você tem que fazer o que é certo, Deus conta contigo, ó glória, aleluia, Deus santo, poderoso e justo, agora a Bíblia vai dizer que José, agora ele interpreta os sonhos dos seus companheiros, José ele interpreta os sonhos dos seus companheiros de Sela e o tempo passa e agora Faraó, a qual agora Faraó ele tem um sonho e quando Faraó tem um sonho ninguém consegue interpretar, só que lembram de quem? De José, assim também vão lembrar de ti, quando você menos esperar, a notícia vai bater na tua porta, a notícia vai tocar o teu celular, a notícia vai te procurar, vai correr atrás de ti e quando você vai ver o milagre chegou para a tua vida, ó aleluia, agora eles chamam a José e quando José vem a Faraó, José ele interpreta o sonho de Faraó e ainda fala, ei Faraó você tem que arrumar alguém para administrar, porque senão o povo vai passar fome e agora Faraó coloca José, ó aleluia, como governador de todo o Egito, José a qual primeiro foi vendido como escravo, depois foi preso, agora era governador, abaixo de Faraó, José mandava em tudo, o que José falava era lei e agora o tempo passa, a comida acaba para toda a região ali da terra do Egito, menos para os egípcios, por quê? Porque José já tinha feito, já tinha feito um algo para guardar os alimentos e agora o povo vem comprar os alimentos, você sabe da história e o que acontece? agora a família de José vem, José perdoa a sua família e agora o povo hebreu começa a fazer o que? a morar na onde? no Egito, você já parou para pensar porque que o povo de Deus foi morar no Egito? era para eles morarem no Egito, para eles ganharem os egípcios para o Senhor, mas ao invés disso, eles ao invés de trazer os egípcios para Deus, eles foram fazer o que os egípcios faziam, ei sabe por que Deus te colocou nesse emprego? sabe por que Deus te colocou nessa família? sabe por que Deus te colocou nessa faculdade? é para você ganhar eles, não eles ganharem você para o mundo, oh aleluia, Deus conta contigo, oh glória, aleluia, agora a Bíblia vai dizer que José agora morre, faraó também morre, aquela geração a qual foi morar no Egito por causa de José morre e o novo faraó ele não conhecia José e por ter medo do que poderia vir acontecer se tivesse uma guerra ele fala, nós temos que parar o povo hebreu, porque se tem uma guerra eles vão ganhar de nós, eles são mais numerosos que nós, eles são mais fortes do que nós, então vamos pegar eles como escravo, vamos escravizar eles para que eles não tenham força de guerrear contra nós, oh aleluia, agora a Bíblia vai dizer que mesmo eles sendo escravos, eles cresciam, então o faraó ele tem uma ideia, vamos matar todo o filho de toda a hebreia que nascer menino morre, mas se nascer menina deixa, se nascer menino morre, se nascer menina deixa porque qual era agora a ideia do que do faraó, a ideia de faraó era juntar o que as raças se não tivessem homem hebreu para as mulheres, as mulheres hebreias, elas iriam fazer o que? iriam se casar com os egípcios, quando nascessem os filhos não seria mais hebreu, mas sim egípcios só que Deus é tão bom, que ele não deixa que isso aconteça, sabe por que? não tem como a luz fazer pacto com as trevas, não tem como andar em julgo desigual, não tem como levantarmos a mão para adorar a Deus, depois levantarmos a mão para fazer o errado, não tem como abrir a boca para adorar a Deus, e não tem como abrir a boca para amaldiçoar o nosso irmão, ou tu é ou tu não é, não é mais tempo de brincar, porque Jesus Cristo está à porta, e ele vai voltar, e nós temos que estar preparados para subir com a amada igreja, oh aleluia! calma que nós vamos continuar, nós vamos chegar em Josué, vamos lá meus amados irmãos, preste atenção, oh glória e aleluia! agora a Bíblia, ela diz que uma mulher por nome de Joquebede agora, tem um filho, e ela agora tem um filho, e esse filho tem um nome, é Moisés, Moisés sempre foi escolhido de quem? Do Senhor, e ela agora, quando tem Moisés, ela esconde Moisés por um determinado tempo, mas depois ela não pode mais esconder a Moisés, porque que ela não podia mais? Porque é um tempo que Deus te esconde, mas há um tempo que você pode até tentar se esconder, mas Deus sempre vai te colocar na frente, sabe o que eu quero te dizer? Se Deus colocou algo para tu fazer, não há mais tempo de correr, não há mais tempo de se esconder, mas é tempo de falar, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim, Senhor, oh aleluia! agora, o que ela faz? Todos os meninos hebreus estavam morrendo, porém aquela mãe, ela fala, eu não posso, oh glória, deixa meu filho morrer, então o que ela faz? Ela pega o que? Uma planta chamada junco, oh aleluia! o junco, para quem não sabe, o junco é uma planta que dá na beira do rio, o junco é uma planta bem fininha, o junco é uma planta a qual não cresce muito, cresce até um metro, um metro e meio de altura, mas por que ela pega o junco, para fazer o que? Uma arca, para colocar o seu filho, que era a coisa mais importante para ela, no rio, oh aleluia! Sabe por que? Porque muitas das vezes o junco era desprezado, porque para as pessoas adentrarem no rio, elas precisavam pisar na onde? No junco, que estava na beira do rio. quando elas queriam alguma árvore bela à vista, elas não olhavam para o junco, o junco ele não estava nos holofotes, o junco ele não estava nos banners, o junco ele nunca era lembrado, ei, eu quero te dizer, se você está sendo um junco, mas está firme na presença do Senhor, é você mesmo que Deus vai usar, muitos te desmenosprezam, muitos dizem que você, oh glória, nunca vai ser nada, muitos nem te dão uma oportunidade, ei, está sendo um junco, te prepara, porque Deus vai colocar aquilo que é importante para você cuidar, Deus vai colocar aquilo a qual é importante para você fazer, oh aleluia, aleluia Senhor, oh glória, agora ela pega o junco, agora ela faz um cesto, ela faz agora o que? Uma arca, assim como Noé fez a arca para salvar os animais e toda a humanidade de que? De ser extinta no dilúvio, oh glória, agora ela faz a arca para salvar o salvador do que? Para salvar o libertador do que? Do povo hebreu, oh glória, e agora Moisés é colocado naquele rio, e quando Moisés é colocado naquele rio, quem? A filha de faraó, oh glória, ela é quem vê o menino, quando ela vê o menino, ela pega o menino, ela tem amor pelo menino e cria o menino dentro do palácio, ei, um projeto que era falido, ei, um projeto que era para a morte, ei, um projeto a qual era para não dar certo, um projeto que não era para avançar, um projeto que já tinha chegado no ponto final, sabe o que Deus fez? Deus pegou do lixo, Deus pegou do junco, Deus pegou daquilo que era desprezível aos olhos carnais e que Deus fez, colocou para viver no meio dos príncipes e princesas, assim vai ser na minha e na tua vida, apenas creia meu irmão, creia minha irmã, creia que Deus é contigo e que Ele vai fazer sobre a tua vida, oh aleluia. Vamos continuar, agora a Bíblia vai dizer que Moisés ele cresce e quando Moisés ele vê agora um egípcio, oh aleluia, um egípcio maltratando um hebreu, sabe o que ele faz? Agora ele acaba matando quem? O egípcio, ele acaba querendo, oh aleluia, ele acaba querendo fazer a proteção do hebreu, ele acaba querendo proteger o hebreu e infelizmente mata o egípcio, e porque ele matou o egípcio? Porque ele matou um guarda, ele teve que sair correndo para não ser morto, porém Deus sempre guarda aquele que tem promessa, ei eu quero te dizer, você estava certo na presença do Senhor, você estava tentando, oh aleluia, com a sua pouca força, está na casa do Senhor, você cantava, orava, muitos até pregavam, mas por causa de um deslize você saiu correndo, ei eu quero te dizer, volte para Cristo, porque Cristo não está numa mão com uma cinta, Cristo não está numa mão, com uma vara, com um cajado, para quando você chegar atacar na sua cabeça, não, meu Cristo está de braços abertos dizendo, filha minha, filho meu, vem que eu te espero, filha minha, filho meu, vem que eu tenho um anel para pôr no teu dedo, filha minha e filho meu, volta para minha casa, porque grandes coisas eu ainda tenho para cumprir, sobre a tua vida, oh aleluia, Deus poderoso, eterno e justo, agora a Bíblia vai dizer, que ele está, oh glória no deserto, e agora ele cria uma situação, Deus cria uma situação ali, que abençoa quem é Moisés, e Moisés fica morando no deserto, mas depois Deus aparece a Moisés, para que Moisés fosse o libertador do seu povo, do povo hebreu, e agora Moisés vai, Moisés liberta o povo, vem as dez pragas, vem a abertura do mar vermelho, Deus é com Moisés, Deus é com o povo, tinha uma coluna, tinha uma coluna, oh glória, de fogo de noite, oh glória, tinha uma nuvem de dia, tinha maná, oh glória, tinha água que saia da rocha, tinha água de mar, a qual não estava purificada, a qual não podia beber, e agora eles podem beber, depois de Moisés jogar o cajado, Deus era com Moisés, oh aleluia, grandes coisas aqueles povos viveram, grandes milagres eles viram, milagres que eu e você, só escuta, milagres que eu e você, apenas lê, milagres que eu e você, apenas imagina, agora eles estavam vivendo esses milagres, porém, agora chegamos a Josué, porém, agora, a Bíblia diz que Deus, oh aleluia, chega até Josué, e diz assim, Ei Josué, meu servo, Moisés, é morto, e agora, eu conto com você, para fazer esse povo, herdar, tudo aquilo a qual, eu prometi para eles, oh aleluia, Deus santo, poderoso e justo, Deus chega para Josué e fala, Josué, agora o negócio é contigo, Ei Josué, Moisés, morreu, e agora é você, ei Josué, é com você, meu irmão, se você ainda não entendeu o que Deus quer dizer, eu vou escrachar aqui para você, oh aleluia, sabe o que Deus está falando? Ei, agora é contigo, Josué, é contigo, ei, eu quero te dizer, se Deus está tirando todos os teus alicerces, é porque Ele quer te usar, a partir de hoje, a partir dessa data, é com você, meu irmão, oh aleluia, Deus santo, poderoso e justo, agora nós chegamos aonde eu queria chegar, que é sobre Josué, lembra, Deus vai realizar o teu sonho, oh glória, a tua história não vai acabar, oh aleluia, é apenas uma trajetória nova, a qual Deus vai fazer, vamos ler aqui o versículo 7, que diz assim, tão somente, esforça-te, e tem de bom ânimo, para teres cuidado de fazer, conforme toda a lei, que meu servo Moisés te ordenou, dela não te desvie, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente, te conduzas, por onde quer que andares, oh aleluia, essa é uma palavra muito conhecida, muito famosa, que Deus fala para Josué, ei Josué, esforça-te, e tem de bom ânimo, quando fala de se esforçar, fala que vai vir a tempestade, fala que vai se levantar o gigante, fala que vai se levantar os muros de Jericó, fala que vai se levantar tempos ruins, tempos de aflições, tempo de derrota, tempo de tudo estar contrário, tempo de que a maré, a tempestade parece que não vai cessar, sobre a tua vida, porém eu quero te dizer, ei Josué, esforça-te, a palavra se esforçar é, tu está vendo o problema, você está vendo a aflição, está vendo a angústia, está vendo o tamanho do gigante, está vendo a tempestade, mas sabe o que você faz, você prossegue, mas sabe o que você faz, você continua, lembra aquele dia, qual você está triste, desanimado, está fraquinho, querendo parar, é nesse dia, qual Deus vai falar, ei, se esforça-te, oh, aleluia, a palavra se esforça-te, é simples de nós entendermos, é, prosseguir, oh, aleluia, é continuar, não tem como se esforçar, sem prosseguir, oh, aleluia, só que Deus não fala pra ele, Deus não fala pra você, só se esforçar, ele fala, tem bom ânimo, a palavra ter bom ânimo, é ter alegria, a palavra ter bom ânimo, é ter pensamento positivo, a palavra ter bom ânimo, é, ei, está difícil a caminhada, mas tudo vai dar certo, quando todos dizem que não, todos dizem que não, sabe o que acontece, você pensa, Deus é comigo, e já deu certo, isso meu irmão, é ter bom ânimo, é ter luta, ter dificuldade, teu sorriso está no rosto, sabe o que isso é pra mim, pra tua vida, é simples, é uma palavra que tem, apenas duas letras, e essa palavra é fé, a palavra bom ânimo, ela é vinculada, é grudada com a fé, porque aquele que tem fé, tem bom ânimo, aquele que tem fé, é feliz, aquele que tem fé, é alegre, porque nós temos fé que hoje, está difícil, mas amanhã vai melhorar, oh, aleluia, só que, ele continua, ei, tem, tem, se esforça-te, e tem de bom ânimo, para teres o cuidado de guardar, tudo que meu servo Moisés, te ordenou, e não se desviar da sua lei, nem para a direita, nem para a esquerda, sabe por quê, porque sem fé, é impossível, o que, agradar a Deus, e como que nós temos mais fé, a fé, ela vem pelo ouvir, e ouvir, a palavra de Deus, então não tem como, nós temos, bom ânimo, sem fé, e não tem como, ter fé, sem ouvir, a palavra de Deus, então quer ter fé, está aqui, quer ter bom ânimo, está aqui, quer ser forte espiritual, está aqui, quer que as bênçãos de Deus, chegue na tua vida, está aqui, quer que os teus sonhos, e a tua história mude, está aqui, quer que os teus sonhos, possam vir a acontecer, está aqui, lembre-se que o começo, dessa pregação, eu falei, que Deus realizará, todos os teus sonhos, então, mas para Ele realizar, precisa você estar aqui, precisa você estar vivendo, isso aqui, oh, aleluia, não pode apenas, pegar a Bíblia, e guardar, lá na casa, ou deixar aberta, no Salmo 91, achando que Deus vai proteger, porque para Deus proteger, Salmo 91, já diz, aquele, que habita, no esconderijo, do Altíssimo, a sombra do Onipotente, descansará, sabe, para descansar, tem que habitar, tem que habitar, No esconderijo do Altíssimo, aonde que é, o esconderijo do Altíssimo, é a palavra, meu irmão, não tem como, nós queremos alcançar, os nossos objetivos, e os nossos sonhos, sem a palavra, e eu creio, que esses minutos, a qual você parou, para escutar a palavra do Senhor, eu creio que já te encheu, em nome de Jesus, eu creio que, a tua história, vai mudar, em nome de Jesus, eu creio que Deus realizará, todos os teus sonhos, em nome de Jesus, e eu quero te pedir agora, seja um evangelista, compartilhe, essa pregação, com alguém, se inscreva no canal, porque, praticamente, todo dia, tem uma palavra de Deus, para mudar a tua vida, e as vezes, a palavra, pode, não ser para você, mas pode ser, para um amigo teu, para um parente teu, e você aqui, conosco, fazendo parte, dessa família, você sempre vai ter, um algo, para falar, da presença de Deus, então, eu peço, fique conosco, oh, aleluia, e que Deus, possa estar te abençoando, grandemente, em nome de Jesus, amém. pode ser, on amém. E aí